Gente, eu tava na live do Lula, Lula ladrão que roubou meu coração, Lula, gente, Lula, Lula, 2022, Lula, eu sou Lula, filhos, sou Lula, sou esquerda mesmo, eu sou esquerdista, eu sou da esquerda, Lula 2022, já ganhou, queridos, Lula, sou Lula, sou 13, sou PT, já ganhou. Lula 2022, já ganhou.